Música Tudo bom pessoal, hoje estou tendo o prazer de estar conversando aqui com o Wagner, mais conhecido como o Vaguinho Preparador físico da Sogip, da equipe de judô e da seleção brasileira Já duas Olimpíadas né Vaguinho? Duas Olimpíadas, um cara que revolucionou a preparação física E aqui em Vaguinho tem um bloco que a gente fala sobre mente de campeão E eu pensando no preparador físico, muitas vezes os atletas não gostam muito de fazer a preparação física Eu estava me lembrando que quando eu era atleta, meu preparador físico era meu irmão E era um horror, porque eu não gostava de fazer a preparação física Que eu tinha que fazer, por exemplo, como é que está hoje em dia a conscientização da preparação física por parte dos atletas? Com a mudança das regras do judô, a exigência física começou a ser muito maior Então os atletas mesmo vendo essa necessidade durante a luta da parte física Eles começaram a procurar mais e se interessar mais por essa área Entendeu como funciona para eles chegarem no ápice Então acho que no momento que eles começaram a entender como funciona o mecanismo Para eles chegarem no ápice da forma física Facilitou muito trazerem eles para perto Então fazer com eles entenderem a importância da preparação física Facilitou muito a sua aproximação da preparação física com o atleta E fico pensando assim, durante a preparação, porque tu leva eles à exaustão Como é que tu consegue isso, como é que eles reagem, como é que tu motiva para os caras conseguirem se superar E no outro dia, de repente, estar em uma fase de treinamento de base, onde os caras vão estar tudo dolorido Como é que é lidar com isso aí? A gente trabalha, faz o papel meio que de psicólogo nessa hora A gente leva o corpo à exaustão Mas sempre buscando a motivação deles para superar isso Porque na hora da luta eles vão encontrar circunstâncias talvez até piores do que encontram no treino físico Então eles têm que estar preparados, tanto fisicamente como psicologicamente Para suportar essa demanda que vão encontrar na hora da luta Então a gente tem que sempre se aproximar o máximo possível da realidade da luta na preparação física E a questão assim, por exemplo, de lesão, quando eles voltam de lesão Como é que é também esse processo, porque eles voltam muitas vezes tristes Porque vão perder, podem perder um ciclo olímpico, uma competição importante Como é que é lidar com um atleta lesionado? Bem mais delicado Porque justamente essa parte mental deles que fica muito abalada Eu acho que o que mais eles sentem, mais do que propriamente a dor da lesão É a dor mental que eles sentem, a dor psíquica deles Então a gente tem que trazer outros objetivos Traçar outras metas, muitos objetivos do que apenas se vencer uma competição Então cada degrauzinho que a gente evolui fisicamente é um objetivo que a gente traçou Para ele conseguir sempre estar alcançando alguma meta diferente Hoje, operou o teu joelho, tu não consegue dobrar ele Então o nosso objetivo é daqui a duas semanas dobrar Conseguiu dobrar, bacana, atingiu um objetivo Vamos traçar outro objetivo para estar sempre estimulando esse lado dele Sempre tentando buscar esse lado competitivo Você tem que fazer 40 repetições, você só vai conseguir 10 Mas já estimulando essa parte de competição deles Para eles, como isso é muito característico lutador A gente trazer um pouquinho isso para a reabilitação também E como é que é trabalhar com tantas estrelas reunidas Medalistas mundiais, medalistas olímpicos, tudo numa equipe O pessoal que acha que é fácil, eu acho que é a parte mais difícil Quando a gente tem muitas estrelas reunidas E cada uma com uma personalidade diferente É bem complicado, mas é gostoso Isso aí até é um incentivo um para o outro Durante o treinamento Não é tão fácil uma afera E Vaguinho, para a gente terminar Gostaria que tu desse uma dica ou uma mensagem Para os atletas que almejam também ser campeão olímpico Ser campeão mundial ou ser um grande atleta Uma dica assim para eles aproveitarem no dia a dia Tanto no treinamento ou nas competições A dica que eu posso dar é ter uma equipe por trás deles Um nutricionista, um preparador físico, um técnico, um psicólogo Porque sozinho não se vai a lugar nenhum Mesmo quando é um esporte individual Ele necessita de uma equipe para dar esporte para ele Então a dica que eu dou é que se você quer ser um atleta de destaque Primeiro organiza pessoas que estão com os mesmos pensamentos que tu Para alcançar o objetivo mais facilmente Ah, legal Valeu, Vaguinho Um abraço Vaguinho